Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. Tu é um cara otimista, Fabrício. Eu quero te perguntar como o torcedor colorado está eufórico com essa vitória da Copa Sul-Americana, a campanha do Inter no Brasileirão, ou tem algo que está te irritando, te incomodando ainda? Eu estou euforicamente apreensivo. Como assim? Que o Inter não poupe os titulares contra o América. Sem essa de time misto, que vem inteiro. É quase uma semana de descanso. Quartas da Sul-Americana será só em agosto, Leandro. Que o Inter não abandone o Brasileirão. Que use toda a remontada contra o colo-colo. Essa reconexão com a torcida. Que tinha se perdido desde 2016. Que a gente use essa remontada em potência. Em efeito dominó, em avalanche, em mobilização. Que não se diminua achando que não dá para ser campeão brasileiro. Se o Inter reverteu a desvantagem monstruosa sobre o colo-colo, não pode reverter quatro pontos de distância do líder do brasileiro? Não pode? Não pode? Três pontos com a América. São três pontos com o Palmeiras. São três pontos contra o São Paulo. São três pontos contra o Atlético-Pananaense. O Inter não ganha o Brasileiro porque acredita que não pode. Ele despreza os jogos mais fáceis, esquecendo que vale o mesmo. Que o Inter pense grande agora. É o único jeito de ser grande. O Fabrício quer Copa Sul-Americana e Brasileirão no mesmo ano. É isso? É otimismo total. É que a gente fica se contentando com o campeonato. Por isso que a gente não ganha nenhum há tanto tempo. Deu certo isso nos anos anteriores? Não. Então, vamos com tudo no Brasileiro. Depois, com tudo em agosto, na Sul-Americana, contra o Melgar. Tá aí o apelo desse torcedor apaixonado, Fabrício Carpinejar. Um abraço, Fabrício. Uma boa quinta-feira pra ti. A esperança acordou. Um abraço.